Pessoal, esse é o Jefinho, tá? Aqui eu tô na base da Polícia Ambiental, resolvendo o problema dele. Aí, Jefinho, pode falar o que você tem aí a nos dizer. Olha, vamos apoiar aqui o Sr. Geraldo, foi muito importante ele vir aqui apoiar a gente. E ele falou que foi muito bom a gente ter vindo. E o Sr. Geraldo aqui tá dando uma maior força aqui pra mim, pra todos vocês também, que é criador. Vamos dar uma boa força aqui pro Sr. Geraldo, que foi muito importante ele ter vindo aqui com a gente. Vamos juntos nessa luta, né? 3322 é meu número. Aí, pessoal, precisamos disso aqui, ó. Todos um ajudar o outro mutuamente. Nós somos unidos. Vamos que vamos, minha gente. Tá bom? Valeu, Jefinho. Obrigadão, tá? Eu tenho um patrocinador de CT, meu amigo Jefinho, que tá aparecendo no vídeo. Teve um probleminha de uma fiscalização, levaram uma ave dele. Graças a Deus eu vim junto com ele aqui, ó. Vocês podem ver nas viaturas, eu tô aqui no Ecológico. Esse trabalho que eu quero fazer é como vereador. Eu tô com uma pessoa comum, mas tenho um bom conhecimento. Eu vim com ele, tá? Pra acertar e deu certo. Pra ele pegar o pássaro dele de volta. Porque levaram, porque ele deixou na casa de um amigo, sem a guia de pareamento e transporte. Em relação, o cara não achava. Acabaram levando, nós viemos aqui e vamos pegar de volta o passarinho. Um bom conhecimento, falando que a pessoa acerta. Os policiais foram bem coerentes, porque eu falei com isso. Eles estão muito adeptos do Marco França, tá? Gostam muito os policiais. Então, o Jefinho, de Guaianazes, que eu sempre falo, muitos de vocês conhecem ele. Tá bom? Então, esse vídeo vai subir pro canal. Tá vendo? Nós temos que ser unidos. Eu vim com ele, tá? Vai ter audiência. Nós já vamos resolver. Ele vai pegar de volta o passarinho. Porque conversamos. Foi até bom ter vindo aqui, eles falaram. Tá bom? Então, nós temos que perder esse medo. Tem eu, no vereador agora, candidato. Vocês vão me pôr lá dentro. Então, vocês vão ter um parlamentar que vai à altura e vai lutar por vocês. Tá bom? Tá aqui o Jefinho. Eu vou gravar ele. Você vai ver esse vídeo, tá? Me agradeço. Meu número é 3322. Tá ok, meus amigos? Foi.